Ai como é bom ser provocante O cheiro do Trump ficou no ar, ficou no ar Nike pesado no pisante, tem fiel e tem amante Uma nave pra acelerar, assim eu vou levando a vida Assim eu deixo a vida me levar, foi me levar Um sonho, uma expectativa, senhor é meu pastor Sei que nada me faltará Na minha infância era carro de rolemã Agora as condições reta de BMW Humildade é o meu talismã O verde de Amsterdã E o perfume é importado Ai como é bom ser provocante O cheiro do Trump ficou no ar, ficou no ar Nike pesado no pisante, tem fiel e tem amante Uma nave pra acelerar Ai como é bom ser provocante O cheiro do Trump ficou no ar, ficou no ar Nike pesado no pisante, tem fiel e tem amante Uma nave pra acelerar Ai como é bom ser provocante O cheiro do Trump ficou no ar, ficou no ar Nike pesado no pisante, tem fiel e tem amante Uma nave pra acelerar Assim eu vou levando a vida Assim eu deixo a vida me levar, foi me levar Um sonho, uma expectativa, senhor é meu pastor Sei que nada me faltará Na minha infância era carro de rolemã Agora as condições reta de BMW Humildade é o meu talismã O verde de Amsterdã E o perfume é importado Ai como é bom ser provocante O cheiro do Trump ficou no ar, ficou no ar Nike pesado no pisante, tem fiel e tem amante Uma nave pra acelerar Ai como é bom ser provocante O cheiro do Trump ficou no ar, ficou no ar Nike pesado no pisante, tem fiel e tem amante Uma nave pra acelerar Ai, 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 ai Obrigado.